Aí nossos equipamentos aí, o velho Alain, o velho lobo do mato, caçando uma linha para nós fazer um rango aí. Vou derribar essas talhas todas aí e mostrar para vocês que nós trouxemos. Pessoal, dá só um visual aqui onde nós está. É a mara aí que a gente sempre vem acampar, só que faz tempo que as pessoas não vem por causa da febre maculosa aí. Mas hoje não está um dia tão profício para carrapato, mas a gente teve que abrir uma picadeira aí. Cara, qualquer picada assim que abre, cansa demais. Então está tudo aí para ficar mais fácil de ver. A água que eu falei para vocês, aqui eu tenho panceta, charque, arroz, os kits aí, kit de reparo, remendar roupa, mochila, esse tipo de coisa. Kitzinho de fazer fogo, kitzinho médico, remédio para dor de cabeça, band-aid, facãozão Xingu. Mostra o seu, Alain. A velha Cucre do Alain. A velha. É a antiga, hein, Alain. Essa aqui, é? E a faquinha lá, gêmeas. Tem uma igual. Velha também essa faca, hein, Alain. Essa aqui, é? Que é uns 4 anos, 5, por aí, né? Por aí já. E essas daí são as tralhas do Alain. Fala aí, Alain, o que você trouxe aí para nós? Aqui eu tenho um kit primeiros socorros. A gente tem algumas gases. Tem um mecha para estartar fogo. Isso aqui é uma mecha de cisal. Caraca, mano. Uma mecha de cisal, muito boa. Jega fogo facinho. E tá velho aí já, hein, mano? Tá. Tá velho aí, deve ter o que eu tomou uns 6 anos já. Ah, essa aqui tem um bocado de tempo já. Quanto mais velho é melhor. Porra! Aqui nós temos uma ferramenta que a gente usa para fazer fogo também. Essa aqui a gente usa o sol. O sol bate, reflete aqui. A gente põe uma mechinha aqui na frente. E ele inicia o fogo também. Se tivesse sol hoje, nós tentávamos, né? Exatamente. Se fizer um sol forte, depois nós tentamos. Dá para testar. Nós já usamos isso aí, né? Nós já fizemos fogo com isso. Já. Isso aqui é um rolamento que eu utilizo para fazer o fogo com boldril. Ele fica mais fácil, ele alivia o atrito, né? A parte de cima, tem um atrito só com a madeira. E ele faz, meu, tá vendo? E aqui está a madeirona também de baúba. A prova do crime. Veia nela. Também veia, hein? Sem baúba. Aí, tem o tecido carbonizado, para a gente estartar o fogo também. Então, a gente aqui já tem umas três técnicas aqui fácil. Caneca para o café. Frigideirinha para a gente preparar o rango. Espera, eu vou roubar. Cantil com água. E lembra, nesse cantil aqui ele tem uma panelinha. Que eu utilizo para fazer o rango também. Esse cantil aí é clássico militar, né? Esse é o cantil clássico militar. É o americano. Não é zoeira que usa para fazer comida, não. Olha a prova do crime. A prova do crime está aqui. Aqui eu tenho também pederneira. Pedra de amolar. Pedra para iniciar fogo. Ah, esse aqui. É o fósforo. Esse pavio aqui. Fósforo turbo. Esse aqui. Velho também, Alain. Esse aqui é velho. Deve ter o que é um... E pega fogo. Cara, fácil. Fácil, fácil, fácil. Sabe, Alain, eu não queria gastar ele, mas eu estou com vontade. Tinha quieta e relíquia, né, mano? Uma lima, porque a gente sempre está dando um trato nas ferramentas, né? Na faca, que é essencial. Enquanto você está falando aí, certo? Pode continuar falando. Eu vou pegar o corotinho dele aqui, ó. Ele não pode tomar, porque ele está dirigindo, né? Mas eu bebo. Uma espiriteira. Essa aqui é bom também. Mas nesse tempo que está com lenha tudo molhada. Então a gente tem uma outra opção para a gente estar iniciando o fogo. Para fazer o rango. Abre aqui para a minha lanta com a mão só. É pinga de que isso aqui? Rapaz, eu nem sei. Faz tanto tempo que está aí. E essa aqui é a mais nova aquisição. É abacaxi. Minha cunhada que fez, ó. Caraca, mano. O cara é uma cartucheira de tempero, mano. Isso, rapaziada. Aqui a gente tem sal, tem óleo, tem temperos. Esse daí eu só não vou roubar, porque foi feito exclusivamente para ele. Açúcar. Mas se não fosse feito para ele, sob encomenda, eu roubava. Chá. Então. Do mais, né? Do mais é isso, né? A ferramenta hoje está básica, mas como a gente só vai fazer um almoço, né? Coisas para acampar. Aí tem mais coisas. Tem lona, aí tem rede. E também a gente não ia trazer tanta coisa de cozinha assim, né? A gente ia trazer um kit só, né? Sim. Para não judiar de nós, né? A gente ia partir o kit de cozinha. Tá bom, já. Ah, esse aqui é o kit de cozinha, certo? Eu vou derribar o kit de cozinha para vocês verem. Isso daqui. Canequinha que eu já usei muitas vezes, até preto de folige. Vou estar usando uma telinha de aço para fazer a grelha. Então, vou jogar tudo aqui. Depois a gente organiza isso aqui. Então, tem alguns specs aqui, certo? O que que eu vou fazer? Vou pegar a malha. Vou pôr por cima do negócio aqui da... Do buraco que foi feito aqui. E revo. Aí eu prendo com spec. Vou fazer rapidinho para mostrar para vocês, mas depois eu vou ajeitar. Aí eu mostro com mais esmero um pouco. É só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como vai ficar a grelha. Isso aí você que desenvolveu. É. Acabou improvisando o negócio aí, né? Para não precisar carregar muita coisa. É. A churrasqueirinha aí. E a espiriteira do Júlio Rafael. Então, eu vou deixar o link para vocês compram lá, caso vocês queiram. Espiriteira excelente. Eu não vou estar fazendo, ó... A... Colocando a caneca no geral. A caneca grande ali no geral. Por causa que até montar o geral, eu não vou cozinhar com fogo alto. Eu vou fazer um negócio mais... Mais simples hoje. Isso aqui eu estou testando hoje, beleza? Para ficar claro para vocês aí. Para ver se funciona. É que a gente faz assim, né? A gente testa, né? Já tem que falar que não é uma coisa que a gente usa sempre, né? A gente, né? Tem que testar. Quando a gente fala assim, não. O bagulho é da hora porque foi passado pelo teste. É. É certificado por nós aí. É, mas a gente não pode usar uma parada pela primeira vez. Primeiro eu acho, né? Usar a parada pela primeira vez. Fazer um bagulho em meia boca, vocês veem que é meia boca. E falar assim que nós é especialista. Já fizemos uma de vezes que essa daqui é a primeira vez que eu estou usando, né? Até porque tem que colocar a brasa aí. Não dá para regular a altura. É um negócio meio louco. Vamos ver se funciona. Vai fazer, Alain? Foi com pederneira? Vamos tentar? Vamos tentar. Vai fazer um... O que você vai fazer, Alain? O que você vai fazer aí? Olha, eu vou usar esse... Esse sisal aqui. E... Vamos usar a pederneira. Mas bota esse sisal aqui e põe... Se não achar uma borracha, alguma coisa, né? Por aqui para ajudar, como o chão está bem úmido também, né? Isso vai atrapalhar um pouco. A gente põe um pouquinho de óleo de cozinha na madeira aí. Ah, hoje você vai pôr óleo de cozinha hoje. Ah, mano. Tem que usar que a gente tem a nosso favor hoje. Então vai, hoje não tem jeito. Hoje a gente coloca até óleo diesel aí, se não achar. Já faz. Rapaziada, eu... Alain, você roubou o meu negócio, Alain. Eu nem pedi permissão, mas... Ô louco, seu ladrão. Manteiga de cacau. Eu vou estar usando aqui na... Nesse pedaço de... De gás. Eu vou... Passar um pouco nela. Para ela... Fazer ela ter uma queima mais lenta. Então como ele estiver com a manteiga de cacau. Geralmente eu uso vaselina. Faço umas bolas de algodão com vaselina. E armazeno ela. Porque ele tem uma queima lenta. Então nesses dias que está... O clima não está muito favorável. Ela vai queimar mais lenta. Então você vai ter mais tempo de... O fogo ir se alastrando nas madeirinhas. Um pouquinho de óleo também. Esse óleo aí é de... Esse é o óleo que a gente vai usar para... Para cozinhar. O cara traz óleo de girassol, mano. Rapaz. Ou é de linhaça. Linhaça é de comer? Óleo de linhaça é de comer, mano? Ah, eu acho que é. Se não for também vai fazer a outra. Isso aqui eu estou testando. Isso aqui é um teste na verdade, né? É ela. Pegou? Não. Pegou, miserável. Caraca, Lu. Nem precisava do sisal, pessoal. Mais, né? Você viu que o sisal aí é um negócio... E esse sisal é muito bom para iniciar fogo. Aí, ó, Arapuca aí. Pegou fogo. Na hora que fazer a brasa, nós transporta para cá. Do jeito que está aí, não tem nem jeito, né? E é bom também que as muriçocas, os pernilongos, chupança, toda essa merda aí vai tudo embora, né, Lu? Eu acho que você aí está parecendo aquelas fogueiras de índio, de fazer sinal, né, de Apache. É, de Apache. É, socorro, né? É. Tem que pegar uma camisa e... É, já estão caçando nós, já, velho. Chá de maçã com canela. Chá de rei você tem aí? Chá preto, com frutas vermelhas, e chá de maçã com canela. Chá de cogumelo você não trouxe aí para nós? Rapaz, não, mas dá para não é chá aí. Ô, Lantra, pega uns cogumelos, você sabe, mano. Pega uns cogumelos para nós fazer um... Ah, não, depois a gente fica louco aqui. Muito louco. Aí morre, cai no rio, morre. É, aí é bravo. E aí, qual que você vai fazer para nós? Cara, eu vou fazer... Nossa, não, não, não. Vamos que nós já bebe com cinza mesmo. Vou fazer... Já dá um gosto. Maçã com canela. Ah, mas não é cinza, Lantra, é galho, vai ter que tirar. É, senão ele vai dar um... Vai dar um gosto da terra, o sabor da terra. É. Mas depois que ferver, mata as bactérias, tá, Lantra? Porque eu já bebi água de esgoto fervida. Ah, não. Eu tenho até um vídeo provando que eu bebi água de esgoto. Qualquer hora é se eu fervo um pouco de água de esgoto para experimentar. Se você quiser, né, Lantra? Não vou forçar você beber água de esgoto, né, igual... Já não basta os venenos que eu faço para você comer. Trouxe açúcar? Trouxe. Caraca, mano. Aí, rapaziada, o chá já está pronto. O chá ficou vermelho, mano. Ficou parecendo sangue de rode, mano. Ficou da hora, mano. Não vou cortar você, não. Ficou da hora, velho. Ficou bonito. Bom, agora, né, vai degustar, né? Tá, porra, tá quente. Olha a tremedeira da Alain D'Avistinense. O bagarzinho vai desenrolando, né, Lantra? Porra! E agora, a gente vai transferir as brasas para a grelha. Será que vai desenrolar? É que a panceta assa rápido, né, Lantra? Não precisa de muita... Não. Se fosse uma outra carne, já era uma outra questão, né? Bom, vamos lá, pessoal. Preparar um pouco da nossa panceta. O que é isso aí? Vou usar um pouquinho de páprica. Olha! Eu gostei, mano. Caraca, velho. Você é um gênio, mano. Eu falei para você usar a marmita, né? Você já colocou direto no saquinho. Já cortou o caminho. Mil vezes, mano. Um pouquinho de sal. Vou botar um pouquinho só desse óleo aqui, que ele tem azeite também. Só para ajudar a grudar um pouco. Aí, ó. Caraca, você é o mestre mesmo, mano. Eu sou seu fã, velho. Nem colocamos a mão suja de bactéria na carne. Olha, tem um garfo lá no meu kit. Eu acho que você tem garfo também, né? Mas lá no meu kit tem um garfo, mano. Caraca, Alan. Eu vou até bater uma foto para pôr no Pinterest. Negócio de Instagram e não está com nada, não. Não, não vira mais. No Facebook vale pôr, né? Para fazer a pessoa ficar com inveja, né? Não, no Facebook compensa. Todo mundo fica aí ostentando as coisas lá, né, mano? Exatamente. E aí, Alan, você acha que vai, mano? Vai sustentar? Cara, eu acho que vai. Eu acho que vai, por um pouquinho. De paciência, que nem consegue ajeitar o esquema. Firmeza. Isso aí, ó. Então é isso aí, tá vendo? Funcionando. Aí faltou o speck para não esticar. Aí colocamos o suporte da vara de pesca aí. O Alan está dando um ajeitado aí para esticar aqui o peso da carne. Eu falei para o cara tirar mais fino, mas o cara não tirou, hein? Infelizmente. Mas está bom. Está bom. Não vou brigar com açougueiro não, porque o açougueiro é meu amigo. Vamos ver como é que está a mais fina. Olha, Alan. Está virando, hein, Alan? Está, lógico que está, ó. Só que é o seguinte. Olha, velho. Essa mais grossa aí, se não estiver da hora, a gente pega e... A gente pega e abre ela depois. Sim. Não é... Não faz o espeto, mas joga ela na brasa. Não faz alguma coisa ali, né? Põe um espeto, atravessar ela e põe ela ali. Também. Porque ela vai demorar um pouco mais. Qualquer coisa, né, mano? Sim. E aí, Alan, dá um jeito aí nessa... Nessa carne maior que não está assando, não, mano. Ela vai ter que... O que nós vamos fazer, velho? Vou botar ela nesse espeto aqui. E aí? E eu estou vendo um esquema aqui que vai dar certinho, mano. O que é, mano? Vou botar ela aqui, ó. Ó, ó, ó. Não, mano. Não. Não, mano. Para, velho. Não, olha. Caraca, mano. Não é possível. Como é que... Então vai lá, mano. Faz aí. Vamos ver o que vai virar essa parada aí, mano. Cada coisa, cara. É só, é só, é só na... É só na hora mesmo. Mas está quente, hein, mano. Como é que vai espetar essa parada aí? É, boa pergunta. Caraca, velho. Você não é normal, lá. Você não é uma pessoa normal, velho. Eu vou filmar sem corte que é para o pessoal ver a... A traquinagem. A traquinagem do cidadão, mano. Olha, tem até micro-operação ainda. Tem, mano. Tem até micro-cirurgia. Caraca, Alain. Cada coisa, velho. Vamos ver, Alain. E aí, Alain. Será que vai aguentar o peso? Está meio duvidoso isso aí, mano. Vixe. Vixe, Maria. Caraca, velho. Parece que foi feito para aqui, rapaz. Caraca, eu vou ter que carregar uns portos desses de pesca só para fazer girar, velho. Até que não é uma ideia, né? Aí, pessoal, é o seguinte. A carne de porco, a parada é essa. Se ela ficar muito tempo fora da refrigeração, ela dá uma estragada, certo? Mas igual a gente está fazendo aqui, ó. Depois que nós fritar bem ela e nós dar uma assada boa nela mesmo. E ela ficar no esquema. Aí nós colocamos na marmita ali e aí ela não estraga mais. Não estraga. Estraga, né? Se ficar uma semana, aí estraga, né? Mas hoje mesmo, se eu ficar uns dois dias ali dentro, já não estraga. Se ela ficar bem assada, né? Escuta o barulhinho do porco chorando. Já ouviu um negócio... Da pepa? Da pepa, peguei. Já ouviu um negócio desse? É a primeira vez que eu faço, mas eu tenho certeza que você vai ficar... E aí, o que você acha, Alain? Paz. Tá dando salivação pra... Ele nem fala, Alain. Você tá maluco. O bicho tá com uma fome do caralho. Eu sei que ele tá com fome. Eu sei que ele tá com fome. Eu tô com fome, ele tá com fome também. Vamos ver se ficou bom, Alain. Vamos ver. Rapaz. Vamos ver se ficou da hora esse negócio, Alain. Deixa eu ir de direito, né? Que eu sou... Eu sou desce. Vamos ver se tá molinha, Alain. Eu acho, Alain, que tá quente pra caralho. Eu fui pro céu. Eu fui pro céu já, mano. Eu fui pro céu, velho. Assim, ó. Vou ser sincero. O gosto, mano. Tá excelente. Esse é o melhor tempero que eu já comi na minha vida. E a fumaça. O defumado. Deu um outro sabor pra carne. Só que é o seguinte. Essa carne, ela tem que assar mais um pouco. Certo? Porque ela ainda tá um pouco verde no centro dela. Mas, agora eu vou filmar o Alain experimentando pra ele ver o gosto que ficou. Ela tem que dar uma assada ainda. Mas, mano. Você tem que experimentar, Alain. Eu fiquei impressionado, velho. Eu fiquei impressionado com o gosto, mano. Ficou bom. Ficou um gosto de defumado, cara. Falei pra você, velho. Puta que pariu. Ficou um bacon fresco, mano. Tá ligado? Parece. Um bacon fresco, mano. É isso, velho. Aí, mano. Experimenta a parte que tá mais assada, mano. O bico aí, mano. E molinha, né, mano? Molinha. Molinha de tratar, velho. Isso é louco. Caraca, Alain. Espetacular, mano. Depois a gente vai cortar ela. E comer com arrozinho. Aí sim, hein. A gente tirou o tarugo de carne do suporte. Que o fogo já tá acabando. Senão a gente vai ter que pôr mais lenha. Minha intenção agora é já entrar com arroz. Então a gente vai usar o resto de brasas aí pra acelerar esse tarugo aí de carne. Qualquer coisa a gente abre ele com a faca também e... Deixar ele mais fino. Essa aí também vai dar uma assada. É bom que tira a água que ajuda a conservar a carne. Ó. Caraca, Alain. Tá até pururucada, mano. Incrível. Incrível, velho. O negócio é o seguinte, ó. Alain tava escondendo um negócio aí. O plano B. Tava escondendo o plano B, né, mano? Não falou nada pra mim, né? Rapaz. Cê tava com... Cê tava com... Mano, por que cê faz isso? Esconde, mano. Essas paradas do próprio amigo, velho. Ó. Cê sabe que eu tô com fome, mano. Essa aqui eu tiro a gosto. Isso aí é salsicha, mano? É linguiça. Linguiça defumada, fininha. Degustada aí, né, Alain? Alain, não vai cortar meu dedo, né, Alain? Talvez você cortou meu dedo, você arrancou metade do meu dedo. Esqueci o dedo. Eu não vou mostrar, galera, eu comendo. Mas... Na casa do Alain já paga... Caraca, Alain. Eu vou pegar mais um pouquinho, porque eu não gostei não, tá? Mas eu vou tirar uma foda. Mano, tem comida pra caralho, né? Nossa, mano, só de carne. Eu não precisava nem fazer... Eu vou fazer o arroz, porque... Pra acompanhar, né? Sim, sim. Cê sabe, né? Nós já fizemos... Uma mãozinha de praxe, né? É, né? Mas só esse tanto de carne aí, velho, já... Que pariu, mano. A gente já vai sair daqui uns 5 quilos mais gordo. Beleza. Então eu vou pegar as carnes que eu tenho aqui, certo? Tem que ver como é que tá a carne de sol. Porque qualquer coisa tem que tirar um pouco do sal dela pra pôr no arroz. E a carne de porco, eu vou dar uma cheirada aqui pra ver se não estragou. Eu acho que não estragou. Não deu tempo. Só que é o seguinte. A minha tábua de cortar carne... Eu não sei porque, eu acho que eu tirei do kit. Então eu vou ter que fazer uma improvisação aqui. Na maior parte das vezes... Eu pico a carne e já trago ela picada pra não precisar fazer aqui. Mas como hoje é um negócio mais hard core... Eu vou fazer aqui mesmo. Essa carne aqui tá um sal do diabo, hein, mano. Mas eu vou ter que virar no ijiraya aqui pra tirar o sal dela. O certo era deixar ela de molho, né? Um tempo. Sim. Mas... Eu vou fazer um esquema aqui e ver se tira um pouco do sal dela. Qual que é o esquema? Picar a carne bem fininha. A tampa da marmita já foi pro saco, né, Lá? Ah. E aí a marmita de carregar a comida pro serviço. Aí, ó. O charque já ferveu. Vou tirar a água depois e passar uma água nova. O Alan tá ajeitando aí pra nós colocar mais um pouco de brasa na churrasqueira ali. Alan. Tá indo. Tá indo cinza. Tá indo cinza. Não tá indo cinza na água. Ah! Pegou o fogo. Então vamos desenrolar o arroz. Esse vídeo vai ficar cumprido. Eu vou ter que fazer um monte de corte. E agora eu vou precisar da ajuda do Alan. Ah, tá. Tá ligado? Aí você... Pega o alho pra mim. Quantas vezes eu já não fizemos arroz, né, Alan? Tá de pariu. Lembra aquela vez que eu fiz um arroz que ficou salgado pra caralho? Ah, velho. E os caras comeram com a boca tão boa, né? Tu não tava morrendo de fome. Eu fui pescar numa lagoa lá. Ninguém levou nada pra comer, velho. Eu desenrolei um arroz lá e os caras comendo arroz, bebendo água por cima. Comendo arroz, bebendo água por cima. Os caras estavam com a boca até secar. Acabou tudo a água. Secaram a água da garrafa e ainda beberam metade da água da lagoa. Nesse dia você pegou pro... Foi nesse dia que você pegou um peixão lá, né, mano? Três dourados. Foi o do Três Dourados, não foi? Não, mano. Foi na lagoa. Foi na lagoa da Prígio, mano. Foi na lagoa da Prígio, verdade. Foi o dia que eu peguei um... Você pegou o que que era? Um pacu, mano. Na lagoa, né? O dia que você pegou o Três Dourados foi quando foi na assistência, mano. Isso. E as três vezes a galateia abriu, velho. É. Que coisa, né, mano? A galateia é ruim, mano. Ah, mano. Comprei uma isca lá da China, lá. Pelo amor de Deus. Tá louco. Carne. Aí você pega a carne pra mim, né, Lá? Por favor. A carne tá arraba. Vamos ver como é que tá a situação da carne. Tá quente? Tá bom. Eu achei que tava, mas não tá. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom o dia, dia. Tá. Agora é o seguinte, ó. Tem que tomar cuidado na hora de... De pôr a carne aqui. E não jogar água no óleo. Pra não ter o perigo de espirrar fogo na gente. Se bem que nessa condição aqui não vai espirrar fogo, né, mas... O suficiente pra machucar a gente muito. Aí já fica a dica aí, ó. Cuidado com óleo e água. Perigosíssimo. Vai, certo. Uma caneca e meio. Ah, uma caneca eu acho que dá. Ó, pra ver como vai ficar aí, né. Vai, mãe, meia, pelo menos. Aí, Alain, ó. Você vai colocar água de pouquinho até chegar em cobrir. Aí, beleza. Dá uma pausa. Depois que eu vou misturar aqui, você coloca mais um pouquinho. Uns dois dedos pra cima. Aí, pessoal, Alain escutou os unidos aí. Alain tem alergia, velho. Então, o bicho é cabreiro, mano. Uma vez a gente veio aqui no mato que tomou uma picada... Duas picadas de abelha, ficou com a cara inchada. Parecia que ele teria tomado um murro. Bem isso, mano. Aí, se elas virem pra cá, o Alain tem que correr eu também, né. Eu não tenho alergia, mas... Olha o tamanho do negócio. O quanto que tem de abelha? Assim, do jeito que elas estão, elas não vão atacar nós, eu acho. Mas elas estão alvoroçadas. O Alain começou... Já começou os preparativos aqui do fumacê. Vai torar... A gente vai fazer outra fogueira. Não, é Alain. A gente vai fazer outra fogueira, velho. Mas tem que ser. Até aquelas abelhas pararem com aquilo ali. Eu achei que ia demorar uns 40 minutos aí, mas errei. Vai demorar menos. Ah, Alain. Aí, ó. Tá vendo a fumaça? O Alain joga a fumaça lá pro lado da Isabela, ó. Com as técnicas milenarias de lindirna, a Isabela já acalmou, já. Negócio que a fumaça... Vocês acreditam que só esse pouquinho de fumaça já tirou elas do alvoroço? Pelo menos é o que eu acho, né? Será que é isso, Alain? Cara, não sei, viu, mano. Mas parece, pelo menos, né? Porque tá aí na fumaça lá. Tá. O arroz já secou. Mas um pouco também é porque a carne absorve a água, né? Então, eu vou acrescentar mais um pouquinho de água aí. E aí eu vou acrescentando água até o arroz cozinhar. Pessoal, o arroz tá cozido já, certo? Não deu o que? Nem deu meia hora, né, mano? Não. Eu achei que a gente ia demorar pra fazer, velho. A gente falou, olha, a gente vai terminar tudo umas... umas três horas da tarde, né? Agora, ó... Não deu nenhuma e meia ainda. Bora, Alain. Colocar aquela alimentação no nosso prato. Cara, fazer pra chegar a parte mais difícil do dia, né? É. Muito cuidado, né? Vou até ajudar você aqui, ó. Segurando aqui o apoio. Hora de bater aquele rango. O cheiro que subiu aí, mano. Maluco. Pode caprichar, hein, Alain. No meio pode caprichar. Se eu quiser só pôr um pouquinho pra você, não tem problema. Não, meus, pode pôr um montão. Tá bom? Tá bom. Não precisa picar muito, não, Alain. Mas senão vai dar um trampo, né? Depois cada um pica o seu. Vou segurar aqui e dar o seu. É. Aí. Mano, tá com cheiro de fumado, velho. Tá gostoso, Alain? O cheiro tá bom, mano. Ô, louco, maluco. E essa carne aqui tá... Difícil de cortar... Calma aí, velho. Devagar. Tá queimando meu vidro aqui. Pode pôr inteira mesmo. Vai ter que ser, mano. Aí, tá bom. Depois eu pego mais. Uh-huh. Não acabei tudo aqui, não. Ah, agora é a hora, hein? É, meu velho amigo. Rapaz. Você esperava uma coisa dessa, oi? Uh-uh. Tá bom, mano. Ó, hoje ficou sem sal. Tá bom, mano. Tá bom? Porra. Nossa, olha. Que delícia, mano. Tá que pariu. Bom demais, mano. Tá louco. Inacreditável. Eu não comi o rango, tava um boi, minha vida. Não. Não quer comer. Mas... Vai exercitar diferente. Tá doido pra caralho, hein? Olha o tamanho do tolete. Barrinho de cereal. É, pessoal. Vai dar uma arrumada no galo de briga aí pra vazar, né, Lan? É. Depois desse rango. Vai dar uma pescada, tentar dar uma pescada aqui, mas essa chuva aqui tá assustando nós. Ela tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, né? A gente não quer ser pego de surpresa. Não trouxe lona, né, mano? Não. Se bem também que se tivesse que usar lona aqui também, né? E aí, ó. Tirar um pouco da graça da situação aqui, né? Ah, não. Ia dar. Ia tirar um pouco da graça. Aí pra pescaria, né? Mas vai marcar pra semana que vem aí. Não, né? Marca outro dia e nós vem. Castiga, mano. Aí nós vai num rio melhor, né, Lan? Um outro é quebrado o rio, né? Não, né? Vai em outro quebrado. Nós vai lá pro lado da assistência, sei lá. Agora sim, Lan. Tá esquecendo de gravar o final, velho. Porra! Ó o relâmpago, Lan. Ó os trovão, mano. E aí? Mano, mais um dia concluído com sucesso. Deixa eu trazer mais pra frente, né, Lan? Mais um rango da hora do... Nossa, que rango, mano. Você gostou, mano? Puta que pariu. Vai ter de novo, hein, mano? Então a gente vai viver bastante tempo, hein, mano? Com certeza. Vai encher o saco ainda muito tempo um do outro. Vamos fazer rango muito melhor que esse ainda. Será, mano? Você não vai conseguir, velho? Com certeza, mano. Com certeza, mano. Com certeza, esse ficou bom, esse ficou da hora. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aí, certo? Aquele salve de sempre. É nóis.